E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar Lego Ninja Go, o filme. É muito legal, hoje a gente vai jogar o Dojo da Galinha. Vocês acreditam em uma galinha forte e do mal? Vai ser difícil, mas vamos nessa. Sim! Yes! Eu escolhi o meu personagem, o Paulo, que é eu. Porque o nome desse jogo eu não sei se é Paulinho, mas deixa a Paula. Eu vou jogar versus uma galinha. Eu e Lloyd versus uma galinha. Uma galinha forte, sério. Deixa eu mostrar o Kitten. Uma galinha que sabe tocar a flauta. Alguém já viu isso? Deixa aí nos comentários. Onda 1, boa. Nossa, que fácil. Nossa, olha o Lloyd. Olha o que é louco. Onda 2. Eu já tô chegando na porrada. É curtinho a fase, tá galera? Que nem a dos Star Wars. Ô, para de bater em mim. Ha, ha. Ninguém bate no Ninja Verde. Olha o Tão Espírito Dourado. Vê. O que é? O que é? Nossa, ele ficou parado aqui. Apesar que eu não ia... Que eu tinha que fazer outro vídeo, mas tá bom. Pelo menos deu certo. Agora tem Ninja. Agora tem Ninja. Agora eu vou ficar por fora. Eu vou ficar perdendo quadrado sem parar. Que é o botão não vai dar tempo. Boa. Onda 3, né? Ah não, Onda 4. Atenção. Ah, e agora é só Ninja. É, fácil. O difícil é esses Ninja escudo. Ah, mas tem ele por costas. O Lloyd distraiu ele. Olha a mão, tá dourada. Olha a mão, tá dourada. Mestre Galinha. Derrote o Mestre Galinha. Esse daí é difícil. Nossa, o Lloyd ficou louco. Queria bater. Ai. Olha isso. Tô com as pedidas. Do fogo. Derrota. Vitória. Vamos esperar que ele saia da fase e a gente acaba. No vídeo. Quando tem um vídeo mais legal, né galera? Tô apertando o pilar, né? Medale de ouro. Novo record. Novo record. Sou muito bom. Sou Ninja. Voltar para a cidade da Ninja Girl. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí para os seus amigos. Dá um joinha. E ative o sininho das notificações. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galera. Obrigado.